O grupo da emissora de TV Jijang conheceu os estúdios, bastidores e equipe. Nada passou despercebido aos olhos dos profissionais de comunicação que vieram ao Brasil para cobrir os Jogos Olímpicos Rio 2016. O chefe da delegação da TV Pública, que fica ao leste da China, falou sobre a honra e a oportunidade do intercâmbio. Além disso, elogiou o trabalho feito pelos profissionais da TV. O diretor da TV Jundiaí, Marcos Freitas, acompanhou e orientou os visitantes. Para ele, o mais importante da visita é a troca de experiências que o momento proporciona a todos os profissionais de culturas diferentes. Eu acho importante pela troca de cultura, pela troca de experiências de televisão. É uma televisão de uma outra realidade. Lá na China eles têm uma outra cultura, uma outra realidade. Então eles vêm aqui conhecer o que a gente faz, saber como a gente funciona. Isso é muito importante para gerar esse conhecimento mesmo.